Ui 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 galera, me chamo Isaac Alves e apresento a vocês Raízes. Você sabia que a minissérie Raízes foi exibida pela primeira vez em 1977? E conquistou cerca de 71% da audiência americana? Foi indicada a 36 prêmios Emmy. Foi um dos fenômenos televisivos mais importantes de todos os tempos. A história começava em 1750 na Gâmbia, com o nascimento de Kun Takinte, filho de Bita e Omoro. Após os seus primeiros anos felizes em seu país, aos 17 anos Kun Takinte é capturado e levado de barco até América e vendido como escravo. A trama acompanha a linhagem de uma família escravizada, começando pelo retrato do corajoso Kun Takinte, um guerreiro que nunca abandonou a sua fé. A história segue por gerações, mostrando a visão de seus descendentes em momentos importantes da história americana, como a guerra civil, até o fim da escravidão. Segue o vídeo e não se esqueça de deixar aquele super like. Deseja a todos muita paz, saúde e Deus no coração. Fui! Você é Kun Takinte. Seu nome é seu espírito. Seu nome é o seu escudo. Foi assim que eu fiquei sabendo do jovem Kun Takinte. Corre! E é assim que eu contarei a história para você. Vede o rapaz para os ingleses. Lave quantos amigos dele puder. Estados Unidos, 1767. Ele é seu a partir de hoje. Naquele tempo, a escravidão era comum. Vamos chamá-lo de Toby. Não se compra um escravo. Você tem que fazer um escravo. Eu sou Kun Takinte. Esse não é o seu nome. Toby é o seu nome. Diga o seu nome para saber que aqui não é a África. Aqui é a Virgínia. E você é propriedade de John Waller como os cavalos e os porcos. Nada mais. Kun Takinte. Toby! Ele disse... Mas mesmo diante da dor e do sofrimento, o jovem Kun Takinte nunca deixou que a tirania arrancasse seu nome. Eu sou Kun Takinte. Esse não é o seu nome. Prendesse sua alma. Eles podem acorrentar o seu corpo. Mas nunca deixe que acorrentem sua mente. Ou apagasse suas raízes. Não importa como o mestre chama você. Mantenha o seu verdadeiro nome por dentro. Aqui não é o seu guarda, mas é onde tem que estar. Não posso ficar aqui. Eles são especialistas em pegar escravos. Não vão me pegar. Toby! Volte aqui, seu macaco fujão! Meu nome é Kun Takinte. Você fica muito bem nessas roupas. Tô bem. Tragam ele aqui. O que está escrito aí? Liberdade para os escravos. Liberdade para os escravos. Minha nossa. Mais fácil o elefante voar. Amarre em ele. Está perdido. Não! Você não foge nunca mais. Não! Não, por favor! Não! 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 Vá aqui, seu macaco fujão! Van Lorenz Fishburne e Forrest Whittaker. Aqui não é o seu guarda, mas é onde tem que estar. O que está acontecendo? Não. Não. Não, Management.